Olá amigos, muito bom dia a todos, está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast do AgroLink News, hoje terça-feira, dia 29 de junho de 2021. No programa de hoje nós vamos falar a respeito das baixas no preço da soja aqui no mercado de valores. O programa também vai abordar a redução na safra de feijão no Paraná, vamos ainda trazer a previsão do tempo e atualizar outros indicadores econômicos. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e esse é o nosso podcast diário do agronegócio, o AgroLink News tem o oferecimento de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta que está apresentando um novo produto para potencializar ainda mais o agronegócio. Atenção produtor rural, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Eu também lhe convido a acessar o nosso portal AgroLink para você ficar muito bem informado. Eu trago aqui algumas das principais notícias desta terça-feira. O mercado do açúcar está recuperando quase a metade das perdas que já foram registradas neste ano. Os preços internacionais subiram, trazendo benefícios na conversão para o real. No Paraná, o estado está em alerta com a chegada da geada nos cafezais. O fenômeno deve se formar nos próximos três dias no estado. No mercado do milho, o CP aponta que os preços seguem em queda. Do lado vendedor, os que necessitam fazer caixa resistem e evitam negociar. No mercado da mandioca, os produtores continuam priorizando a colheita. Os agentes de indústrias não mostraram intenção de elevar a moagem e, consequentemente, os estoques dos produtos estão acabando. Falando sobre a produção de grãos, a cobertura do solo no inverno está refletindo numa safra de verão mais produtiva. O processo associado à aplicação de sulfato de cálcio está colaborando para a fertilidade do solo. Também há notícia no AgroLink que o déficit em produtos químicos registrou um novo recorde. As movimentações nos produtos químicos também foram destacadas. Todas essas notícias, eu repito, estão lá em agrolink.com.br. Passa lá e saiba tudo sobre o agronegócio brasileiro e internacional. A gente aproveita para lembrar que o AgroLink está promovendo a 18ª edição do Agrimarque Brasil, evento que é um dos mais importantes do agronegócio e que trará grandes nomes para aprofundar os diferentes debates que movimentam o setor com foco na nova tecnologia, na nova agricultura 4.0. Portanto, não fique de fora, acesse o AgroLink e se inscreva na 18ª edição do Agrimarque Brasil. E o destaque de abertura do programa de hoje vem do portal AgroLink com a repórter Aline Merladete. Atenção, os preços da soja no mercado de valores têm apresentado queda, tirando assim o sono dos produtores. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Hoje eu trago mais informações sobre a queda nos preços pagos pela soja nesta semana. O impacto no mercado brasileiro levou os valores da oleaginosa aos mesmos patamares de dezembro de 2020. De acordo com o CPEA, até o dia 25 de junho, o indicador do grão na Bovespa caiu 14%. A saca de soja foi negociada a R$ 148,74 no fim da semana passada. Este é o menor patamar nominal do grão desde o dia 11 de dezembro de 2020. Os pesquisadores do CPEA apontam que a queda é uma consequência da desvalorização do dólar no mercado internacional. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. E a gente segue em frente falando agora sobre o feijão. Agora, recentemente, o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, o DERAL, anunciou que 97% da safra já foi colhida. Mas a notícia não é totalmente positiva, já que o mesmo departamento, olha só, apontou uma queda para a safra atual. E para entendermos o que está acontecendo no estado do Paraná, principal produtor de feijão do Brasil, nós conversamos agora com o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Alberto Salvador. Obrigado pelo contato, Salvador, para começarmos essa entrevista. Quais são os resultados que foram apresentados pela entidade agora no último boletim? Segundo a safra de feijão, no estado do Paraná, em Rodas Secas, os agricultores estão finalizando a colheita. Isto é, 97% da área foi colhida já. E faltam 3% que nos próximos dias os agricultores vão colher esse restante. Até esse momento, nós temos, devido ao ano, a estiagem, praticamente todos os meses do ano choveu muito pouco. E a segunda safra, essa safra que está sendo colhida, ela foi plantada em janeiro, fevereiro e março. E a partir de abril começou a colheita. Então, pegou períodos de chuva quase zero no estado. E essa safra está sendo prejudicada principalmente pela falta de chuva. Nós tivemos alguns momentos, como o mês de maio, algumas veadas, esfriou bastante, o tempo mudou com pouca luminosidade. Isso fez com que o desenvolvimento do feijão fosse bem menor, fosse abaixo do esperado. Então, nós tínhamos uma estimativa de mais de 500 mil tonelados no início, quando os agricultores começaram a plantar. E nesse momento, a estimativa de colheita, afinal, ainda não fechou os anos, estamos com 271 mil tonelados. Isso é, 46% abaixo do esperado. Uma redução, nesse momento, de 231 mil tonelados. Os agricultores esperavam bem mais. E com a falta de chuvas, a qualidade do grão foi afetada ao ponto de reduzir os valores pagos ao produtor? É, os preços, nesses primeiros seis meses, eles têm reduzido um pouco, tá? E tanto é que, nas últimas semanas, nós tivemos um valor menor, o preço recebido pelo agricultor. Na última cotação, feita a semana passada, nós tínhamos um valor de R$ 253,00 a saque de sejão cores. E R$ 241,00 a feijão preto. É, em termos de, por exemplo, de feijão cores, o maior valor deste ano foi em março, que deu R$ 273,00 o recebido pelo agricultor do feijão cores. E para o preto, foi quase, praticamente R$ 300,00 em fevereiro. É, essa qualidade, essa redução na qualidade dessa safra, é um dos fatores que de baixa, né? É um dos fatores de baixa, lógico, justamente com, nesse momento, nós temos oferta de feijão em outros estados, né? E também concorre com o nosso feijão, né? Sim, agora, Salvador, para o consumidor final, esta redução na safra vai levar a alguma alta no preço, na ponta final da cadeia? É, nós fazemos, mensalmente, nós temos um tratamento estadual, tá? E, por exemplo, pegando esses seis meses de 2021, a média deu, praticamente, R$ 8,00, o quilo do feijão. O preto e 7,5 feijão cores. Então, o equilíbrio é de R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 8,00, R$ 8,00. E o cores está se mantendo, esses preços, nos R$ 7,00, não chegou a R$ 8,00. E no preto está também, está mais ou menos R$ 7,00, R$ 8,00, tanto por cores como por preto esse ano, mesmo a mês. Então, lógico que a tendência é que se diminui o preço do recebido, o consumidor passe a pagar menos por esse feijão, feijão, né? Mas nós acreditamos que não vai ter picos, picos maiores de preço, até porque o mercado não comporta e o consumidor não paga também por um feijão muito caro, né? Então, dá para dizer que vai se manter esses preços por enquanto. E qual o impacto para o restante do Brasil com esta queda na produção do feijão aí no Paraná? Nesse momento, por exemplo, o Paraná está praticamente colhendo, está comiferecendo toda a sua safra, né? Por preços diferentes, o produto de menor qualidade com preço menor e o produto de maior qualidade a esses valores que nós nos referimos, né? Então, o Paraná praticamente, a partir de agora, sai do SEMA, né? Então, agora são outros estados que vão ofertar feijão para o Brasil, né? Como Minas Gerais, Santo Oeste, São Paulo. E até então impactou, né? Porque deixou de oferecer um volume maior e se tivesse ofertado esse produto um pouco maior, quem sabe os preços seriam diferentes, seriam possivelmente até menores, né? A gente não sabe, mas daqui para frente a oferta do produto vai se dever a outros estados, não ao Paraná, a partir de agora até o final do ano. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Alberto Salvador. Agora, Salvador, para o próximo ano, será possível aí recuperar ao menos, em parte, quem sabe, estas perdas que foram registradas neste ano? É, nós estamos em final de junho, quase julho, né? A nossa primeira estimativa para a próxima safra, né? O pontinho começa em agosto, que é a primeira safra das árvores. Então, nós vamos ter um pouquinho mais para frente. Nós estamos ainda prospectando, né? Fazendo levantamento, sentindo. Agora, o agricultor, na safra passada, nós tivemos uma redução da safra, da segunda safra, de 40%, né? E agora, com a 46, 47. E tivemos um pequeno aumento, né? Na área, na ordem dos 13%. E sempre quando, às vezes, tem uma quebra, o agricultor fica com o pé atrás, né? Até porque são dois anos consecutivos de queda na segunda safra, e na primeira safra não tanto. Mas o Paraná é o tradicional plantador de feijão, né? É o primeiro em volume. E a expectativa sempre é que, no mínimo, que se mantenha a área. A área é cultivada. Então, essa é a expectativa que nós temos nesse momento, mas vamos esperar um pouquinho mais, né? Até porque no mês é agosto que nós vamos consolidar os números da produção da safra 21-22. Esta entrevista com o engenheiro do DERAL, Carlos Alberto Salvador, e já que nós falamos sobre os impactos do tempo na produção, vamos, então, atualizar a previsão para esta terça-feira. A previsão completa com o Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroTempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O frio aperta nesta terça-feira, especialmente ao norte do estado gaúcho, Santa Catarina e sul do Paraná, com amanhecer, onde as temperaturas poderão chegar na marca dos 5 graus abaixo de zero. Ao sul do Mato Grosso do Sul, as temperaturas também serão muito baixas e não se descarta a possibilidade de temperaturas próximas de zero graus na região, assim como no norte do Paraná. A massa de ar polar que está provocando essas temperaturas baixas também sobe até a região central do Mato Grosso, sul do Goiás, chegando até mesmo em Rondônia e no Acre. O frio também será sentido em São Paulo e no Triângulo Mineiro. As temperaturas na tarde de hoje não sobem muito e com a presença do vento na região sul, a sensação de frio aumenta. Nesta terça, não tem mais a condição para neve, mas infelizmente no decorrer da semana teremos viadas amplas que poderão atingir até mesmo o sul de Goiás e Triângulo Mineiro. E sobre as chuvas, de maneira geral elas diminuem em todo o país. A influência da frente fria que está carregando este frio fica só mesmo na faixa leste de São Paulo provocando chuvas fracas e também ao extremo norte do país por conta do calor e umidade disponível. Fechamos a previsão para esta terça e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações, reforçando que a previsão completa está lá em agrolink barra agrotempo. Para finalizarmos o programa de hoje, a gente fala sobre a produção de duas culturas importantes, o arroz e o milho. É que enquanto a safrinha de milho deve ter uma quebra de safra entre 20% e 30% em todo o Brasil, a produção de arroz, de acordo com a Conab, deve exceder entre 500 e 600 mil toneladas, isso na comparação com o ciclo anterior. Dessa forma, enquanto o preço do milho aumenta e sua oferta diminui, o arroz vive um cenário contrário. O valor médio pago pela saca de 50 quilos do grão passou de R$ 90 para R$ 70. E para equilibrar os mercados, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e a Federa Arroz estão propondo que o arroz substitua o milho na produção da ração animal. Atualmente, o milho é o principal produto utilizado para as rações de suínos, aves e também bovinos. Com esta proposta, das duas entidades, seria possível garantir a alimentação animal sem aumentar ainda mais os custos de produção. Ajudando ainda no escoamento do estoque do cereal, que foi paralisado pela queda nas exportações. E para viabilizar esta proposta, as unidades da Embrapa Clima Temperado, que fica localizada no Rio Grande do Sul, e suínos, aves de Santa Catarina, estão pesquisando formas de fazer esta substituição. Portanto, fica esse alerta com relação ao atual mercado do arroz e do milho e seus impactos para os produtores no Rio Grande do Sul. Já que nós estamos falando do milho, amanhã de terça-feira e a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 82,00 em Cascavel, no estado do Paraná, R$ 84,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 75,00 é o preço do milho em Rio Verde, Goiás. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 72,00 é o indicador do milho. Em Campinas, São Paulo, R$ 86,00 é o preço do milho. Saca de 60 quilos nesta manhã de terça-feira. Com essas informações, agora sim o AgroLink vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado e, é claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho